E agora tem uma oportunidade incrível para você realizar o sonho do seu Hyundai zero quilômetro. Pode começar, pode divulgar. Oferta para esse sábado, HB20 Vision de R$ 72,990 por R$ 69,990 e já emplacado, certo? É isso aí, o seu novo HB20 está aqui na parte do Hyundai. E eu convido você também para conhecer a nova geração do Honda, que ganha um novo interior, novo visual e um motor Turbo Flex. Olá, trazendo para vocês uma ação inédita que estamos fazendo junto à Hyundai do Brasil. É o Test Drive Solidário Hyundai. Você entra no portal da Hyundai, agenda já no Lincoln, Test Drive em qualquer concessionária Hyundai de todo o Brasil. E vamos estar ajudando as instituições não governamentais que ajudam crianças com necessidades. São quatro instituições e você ainda tem como escolher qual instituição quer ajudar. Então vamos já todos juntos dar as mãos e fazer um Test Drive para estar ajudando as crianças de todo o Brasil. E não esqueça, HB20 Creta é só aqui na Pátio Hyundai. O que era bom ficou ainda sensacional. O maior festival de Corolla da história da Hyundai está acontecendo agora. Corolla Cross, o novo SUV da Toyota e Corolla Sedan, o carro mais vendido do mundo, com R$ 10.000,00 de bônus, emplacamento grátis e em primeira parcela só em abril de 2022. É isso mesmo, R$ 10.000,00 de bônus, emplacamento grátis e em primeira parcela só em abril de 2022. E tem mais, veículos para pronta entrega. Tá esperando o quê? Vem pra Newland, Toyota, por excelência. Super Virada 2022, aproveite a última oportunidade deste ano para garantir o seu Jeep zero quilômetro. Jeep Renegade 2021, com R$ 5.000,00 de bônus, para você usar do jeito que você quiser, mas emplacamento grátis. Compass e Commander, com bônus de até R$ 10.000,00 para seu Jeep semi-novo. E venha conhecer a nova loja da Nissan Jeep, agora aqui em Cabedelo, na BR-230, em frente ao Big Bom Preço. Aproveite e faça o Test Drive Renegade no Compass e também no novo SUV de 7 lugares. O Commander. E não esqueça, Jeep é na New Sedan. Papai Noel chegou mais cedo aqui na Jota Carneiro Renault. Se liga aí nas condições especiais que preparamos para você. Temos Renault Sandero, Stepway, Logan e RS, com preço de nota fiscal de fábrica e até R$ 5.000,00 de bônus. Isso mesmo, preço de nota fiscal de fábrica e até R$ 5.000,00 de bônus. Pronto, entrega, supervalorização no seu usado, preço de nota fiscal de fábrica e bônus de até R$ 5.000,00. Vem garantir o seu Renault aqui na Jota Carneiro. Há 27 anos, para a Ivana, com muito orgulho. E agora nós estamos aqui na BR Break, um dos clientes da Granfer Importador, aqui em Cabedelo, para a gente conhecer um pouquinho mais do funcionamento dos elevadores. Muito bom dia, Paminondas. Muito bom dia, eu sou o Paminondas, trabalho na Granfer. Nós somos o fornecedor exclusivo aqui na Paraíba, tá? Dos elevadores da marca nossa, que é a marca Grandtools. É um elevador com capacidade de 4 toneladas, tá? Elevador eletro-hidráulico. Ele tem um sistema de funcionamento de travamento automático. Então, à medida que o carro vai sendo erguido, ele vai travando. Então, se por acaso, o que pode acontecer, mas é muito raro, tiver alguma pano no sistema, o elevador, onde ele estiver, ele para. Ele não vai descer de forma alguma. Isso é uma segurança a mais para o operador, tá certo? É um elevador monofásico e nós temos, além do elevador, nós temos outros equipamentos, como podemos ver depois. E um dos principais benefícios para quem compra um elevador conosco é que o cliente não vai pagar diferença de imposto, porque quando você compra de outro estado para o carro, você vai pagar uma diferença a mais. Aqui você não vai pagar nem diferença de imposto, nem vai pagar frete. Isso aí é por nossa conta. Você tem esse elevador há quanto tempo? Esse elevador faz dois anos e meio que eu comprei ele. E nós trabalhamos muito com o carro a diesel, caminhoneta, HR, e inclusive com o mais carro pesado, que é a Pajiro Full Blindada. Ele está a quase 3 mil quilos. E nós trabalhamos com ele, inclusive, pela segurança da gente também, né? Tem trava de segurança, ele é hidráulico, e eu estou gostando muito. Inclusive, estou comprando mais dois. E ele tem um preço bom, ele me deu uns prazos e gostei muito. É um excelente custo-benefício. Ótimo, estou gostando muito. Recomenda? Claro, pode comprar. Isso mesmo. Então faça aí como o Willams, garanta já seus equipamentos, deixe sua oficina muito bem equipada. Onde é que fica a loja? A loja fica na BR-230, quilômetro 12, aqui ao lado da Suzuki. Exatamente. Então visite a Granfer Importadora. Granfer. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. Telefone 3245-1313. E é isso aí, galera. O AutoPlay dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever alguma matéria exibida no programa de hoje, é muito fácil. Acesse portalt5.com.br ou nosso canal youtube.com.br programa AutoPlay. E claro, acelere comigo todos os dias da semana lá no Instagram, arroba MarioSegioPB e underline Autoplay. E de segunda a sexta, eu estou lá na Jovem Pan, Jovem Pan, também trazendo as principais notícias e novidades do mundo dos automóveis. Sintonize 102.5 FM. Galera, muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje E a gente se encontra no próximo sábado na TV Tamaú E todos os dias nas redes sociais Valeu, fiquem na paz Autoplay, oferecimento A nova New Sedan G, encabedelo do grupo Newland Está de portas abertas Jeep, é na New Sedan HB20 Creta, é na Pátio Hyundai, em João Pessoa Ligue, 4020 1717 Newland, Toyota por excelência Fino Lustro, especialista em estética automotiva Porque o seu carro merece Grand Fair, estrada de cabedelo, quilômetro 12 Telefone, 3245 1313 Família Carneiro, há 27 anos, paraibana com muito orgulho Música Música Música